Eu sou, com muita honra, uma parte dessa história. Eu, depois de muitos anos, tive acesso ao Diversidade. Eu, depois de muitos anos, tive acesso ao Pronaf. Lá no meu assentamento, todos nós conseguimos a emancipação política. Nós conseguimos, aí no Banco do Brasil, aí no Banco do Nordeste, aí no Banco da Amazônia, e a nós ser oferecido café e nós sentar nas cadeiras onde nunca tivemos esse acesso. Eu estou aqui porque eu amo minha dação. Eu estou aqui porque, depois de tantos anos, nós conseguimos a emancipação. E quem sabe, o que nós passamos é quem sabe o que significa isso. Eu não aceito o meu país ser injustiçado, ser humilhado por uma mídia perversa, que nos odeia porque a gente não tinha diploma de doutor. Eles nos odeiam porque a gente pode, hoje, andar no avião da TAM, ombro a ombro com eles. Porque a minha filha pode ir no shopping e comer um hambúrguer que antes não podia. É porque o meu pai pode ir no Banco do Brasil e fazer um empréstimo e comprar sua vaquinha no sertão. É porque meu pai e minha mãe, hoje, são chamados de cidadãos. É porque meus pais, que me ensinaram a lutar, e é por eles que eu estou aqui, pelos meus filhos, pela minha nação. E nós só tivemos acesso a isso depois do Lula e da Dilma. Porque antes a gente vivia numa paridade social. O ódio deles conosco é porque a gente teve a emancipação. O ódio deles é porque hoje podemos falar de igual para igual. O ódio deles é porque não podemos andar de joelho com eles. O ódio deles é porque não podem nos submeter ao trabalho escravo. O ódio deles é porque não podem nos submeter ao ridículo. O ódio deles é porque tem que nos respeitar como homens e mulheres nesse país. Por isso eu estou aqui. Primeiro, sendo solidário. Segundo, repudiando essa tentativa de golpe malvado, perverso, ilegal e, sobretudo, imoral. E eu estou aqui é porque eu amo minha nação. É porque minhas mãos são limpas. Porque meu coração é verdadeiro. Porque a minha alma é guerreira, com milhões e milhões de brasileiros. É por isso que eu estou aqui para dizer, viva a democracia, viva o Brasil. Então eu vou abrir.